Foi apresentado hoje um balanço das ações da Advocacia-Geral da União em 2015. A AGU atuou nos principais temas da Agenda Nacional. As ações da Advocacia-Geral da União no último ano resultaram em uma economia de 57 bilhões de reais e a recuperação de mais de 21 bilhões de reais para os cofres públicos. A instituição participou de 4 milhões e 600 mil processos judiciais em 2015. No caso Desastre Ambiental de Mariana, a AGU coordenou a ação civil pública que cobra 20 bilhões de reais das mineradoras responsáveis. A Advocacia-Geral da União, em parceria com outras instituições, assegurou ainda a extradição do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato. A AGU também atua em áreas como saúde e educação. A AGU foi reconhecida com o Inovare, o maior prêmio do sistema judicial brasileiro, pelo projeto que reduz a quantidade de processos tramitando nos tribunais e que economiza milhões de reais. Para saber mais informações, basta acessar agu.gov.br.